Início da ponte, início da aduana aqui lá do brasileiro. Será que tem alguma informação do que você pode ou não pode trazer? A princípio... Não estou vendo nenhum papel por um lado. Vamos chegar ali na portaria ali pra ver se tem alguma coisa ali do lado de fora. É, deveria ter algum papel aqui pra mostrar, né? Um banner, alguma coisa, né? Na minha concepção, aqui tem o banner, aqui. Aqui teria que ter. Ou ali, ó. Bom dia. Bom dia. Obrigado. Amém. É, deveria ter um banner. Ou aqui, ó. Amém, não tem. Ou ali, ou em qualquer lugar. Não tem. Ó, não tem. Aí, é muito bonito. Na hora de você voltar. Você está indo, todo empolgado em comprar. Você vai encontrar. Aí é muito bonito na hora que você vai buscar suas compras. Quando chega ali, do outro lado. Ó, cadê? Aonde? Lá? Lá, lá de lá. Ah, eu estou bem feliz. Lá de lá. Deixa eu daí por ali, do outro lado. Falar o papelzinho que ela te dá. Aí vê que você comprou mais. É, começa a falar as regras. Aí fala, é muito complicado. É. É, na verdade, tinha que ter aqui. Enfim. Aqui é pra gente ter. O problema é pra lembrar a pessoa que ela deve fazer algum trâmite, né? A doaneira. É. 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 Música Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, Blog da Florzinha Não, calma aí, a continuação do vídeo anterior, Segundas Impressões Que a gente deixou aí no ar, algumas dicas e fiquem aí Mas, por hora, estamos onde, diretor? Num lugar que a gente gosta bastante de frequentar também Sempre quando a gente tá querendo dar uma relaxada Uma pulitinha pro Paraguai A gente dá um pulinho aqui porque é um lugar muito tranquilo, gostoso de ficar Sem enrolação, a gente tá na Saxe, aqui é o 12º andado, o restaurante É o restaurante, porque eu já mostrei a Saxe aí pra quem vê os vídeos do canal Aí é das lojas Ah, deixa eu dar mais uma dica, interromper a Florzinha Tem uma área VIP, ó, dica do canal Tem uma área lateral, que você vem pela rua lateral da Saxe Pega o elevador Bota, bota assim, ó, 12º andar, você já vai sair no restaurante, galera, ó E aí quando você chega no restaurante, você já se depara com isso aqui, ó, puro luxo, ó Pra quem quer dar uma fugida daquela confusão lá fora, né? Quem quer dar uma facada assim no marido também Ela vai dar uma explicada pra vocês no geral aqui como que funciona os horários de atendimento É Posso falar? Pode A Saxe, ela é dividida, a Saxe, restaurante aqui, é dividida em 4 ambientes, tá? Tem as piscarias, tem pizzaria, tem a parte do sushi e tem o salão, ok? Pra quem, ou seja, é variedade de pratos mesmo, então não tem essa Ah, não vou na Saxe porque não tem, tem de tudo, tá? As sextas-feiras tem uma noite árabe, que eu achei acessível, 24 dólares por pessoa É livre pra comer, você fica aqui curtindo, é show, beleza também E funcionamento, de terça a sábado, de 11 a meia-noite Segunda e domingo também tem, mas é só pra dar almoço Ó, e outra coisa, um detalhe bem bacana Ah, é caro, é luxo, é luxuoso, é caro Não achei caro Os drinks aqui estão nos preços que são normais A gente, olha só, a gente vai no Brasil pedir um drink e é de 30 pra cima Exatamente Se você for ali na 360 em pós é mais É caríssimo, então assim, você vai estar num lugar diferente Um lugar aconchegante, bonito, confortável e não é caro Agora vamos fuxicar aqui um pouquinho, galera A Flozinha vai mostrar pra vocês os detalhes que tem aqui Mas a gente já vai entrar no tema do vídeo Que é sobre o que você pode ou não pode atravessar aqui de compra Mas a gente queria mostrar esse lugar pra vocês pra ficar como dica também Galera, inicialmente a gente já tem aqui na entrada essas salas de espeto aqui, né? Que é muito bacana Pessoal super preparado pra atender vocês Já tem um bistrô aqui, um bar Olha o barzinho Super bem decorado Até porque a Saxe ela vende esses artigos Lá na parte de baixo de decoração, né? Então seria até uma falha se ela não decorasse É assim Todo mundo deve estar aí assim Ah, mas é um restaurante chiquérrimo, gente Não tenho vergonha Vem curtir, entendeu? Sua viagem, vem conhecer algo diferente É bonito, é, chique, chique Mas não é nada assim que vai Não é nada absurdo Matar o teu bolso também Absurdo Vai lá mostrar o banheiro, Flozinha, rapidinho Corre lá, corre lá Tanto que ele tá fazendo isso comigo, gente Quando você chega aqui Ele queria te mostrar que é chique Aí aqui tá escrito Gentlemen E aqui tá escrito Ladies É um manho chique, né, gente? Tem ar-condicionado É cheirosíssimo Espelho pra tudo quanto é lado, entendeu? Tem até quadro ali, ó No banheiro Enfim É um ambiente maravilhoso Olha lá me chamando, me chamando Gente, vamos mostrar rapidinho Porque a gente não pode demorar aqui Nem pode, senão o vídeo vai ficar grande Então, parte de cima Tem uns bistrôs aqui Tem a parte de baixo Lá que é onde fica o restaurante Na parte é a parte de bebida, né? Fica ali embaixo, né? Aqui é o salão O salãozão Ali tem uma vista maravilhosa A gente vai mostrar pra vocês rapidinho Mas olha aqui em cima primeiro Vai, Flozinha Ali, ó Ali tem um bar Tem sushi também Ali tem uma área reservada Tem até o moço lá agora É, vê pro pessoal que gosta A gente tava ali fazendo a gravação A gente não vai lá agora Se você quiser ficar numa área prefeita mesmo Reservado Tem também E, gente, é tudo de muita boa qualidade Você dá pra ver Que é tudo muito... Aqui é a parte do chinês e japonês? É japonês e do chinês Então... Tem pizzaria também E tem chascarinha Tem parria Isso... A gente ia fazer uma gravação lá naquela salinha Mas chegou o pessoal lá Vamos lá embaixo mostrar o que restante E a gente já vai entrar no tema do vídeo, galera Não sai daí Que isso aqui é uma super dica do canal Pra quem tá conhecendo o Paraguai Então, gente Olha essa vista Você aqui tomando um drink Bem, isso aí é maravilhoso Viu? Adoro A vista realmente é espetaculada aqui, ó Viu o Paraná E a noite é muito mais bonita É, a noite tem todo um chico E aqui é arrequintado mesmo, tá? Porque é chicão Mas atende todo o público, hein? Não, atende Fique com vergonha, não E aqui embaixo é a parte da gastronomia Dos restaurantes, olha ali E ali é o principal, a parte do vinho Que eu adoro Ou seja, você pode não só vir comer Como também comprar Comprar Porque lá embaixo tem as compras, né? Mas aí o marido deixa a mulher comprando E os homens vêm aqui pra cima E aí vem a sadega maravilhosa Tem de todas as nacionalidades Vinhos, tá? É... São vinhos bem selecionados Pena que a música tá alta, Flozinha Não sei se o pessoal vai conseguir ouvir, né? É, não, eu vou falar de novo Então eu vou falar de novo É uma adega grande Tem vinhos selecionados De todas as nacionalidades E os preços são variados, tá bom? É Então, apreciadores de vinho Podem vir visitar E tem outro... Não é só bebida Tem acessórios Você pode comprar aqui também, ó Cigarro, charutos Aí, galera Vou passar rápido Porque o objetivo desse vídeo Não é falar sobre isso, né? Gente, olha que coisa fofa Ui, cutuca É, o objetivo do vídeo, gente É a gente finalizar Os segundas impressões Que ficou É... Pro final Da semana passada E vamos lançar agora Com vocês Todas as coisas Que vocês precisam saber E a gente vai falar Sobre isso agora Então, bora lá Fiquem aí Não levantem da cadeira Então, partimos do princípio Que quando você vai viajar Você quer se divertir Você quer fazer compras Só que muitas pessoas esquecem De verdade Que vocês estão Em outro país E a partir do momento Que você sai do seu país Pra poder Visitar outro país Você tem que se atentar A algumas coisas O que seria? Documentação Tá, gente? Vocês estão saindo do seu país Você não tá... Você tá sujeito Às leis do outro país Então, atentem-se a isso Eu sempre falo isso Pra todo mundo Mas eu acho que as pessoas esquecem Ah, e você vai Dispassear Fazer compras E o foco aqui do Paraguai É o pessoal atravessar A ponte da amizade E fazer compras Só que... Meus amores Ninguém te avisa Quando você atravessa Aquela ponte Que você não pode trazer Tudo o que você quer E hoje Eu posso comprovar E tem uma imagem Não tem nada lá Nenhum papel Nenhum banner Que na minha concepção Teria que ter Tá? Falando sobre algumas regras Claro que É a nossa obrigação Como cidadão Procurar o que pode E o que não pode Não tô Me isentando Ou isentando As pessoas que vêm pra cá visitar Eu só falo que Gente É a nossa obrigação É Mas também podia ter um aviso, né? Bem grandão lá Na entrada E não tem E eles te avisam Sabe que horas que eles te avisam? Eles te avisam A hora que você está Atravessando de volta Para o seu país Brasil Quando você já está cheio de compras E eles vêm com um papelzinho minúsculo desse tamanho Que o diretor vai deixar aí na imagem Com umas lequinhas desse tamanho Falando o que pode e o que não pode E eu vou falar aqui pra vocês O que pode e o que não pode Ah, ficou melhor A luz estava atrapalhando, pessoal Vamos? Gente E falam-se muito das cotas Ah, o que que... Qual é a cota? A cota de compra É 500 dólares Que daria hoje aproximadamente 200... 2.500 reais Correto? Isso é cota terrestre Ou seja De você que está aqui atravessando Transitando De carro Tá? E atravessando a ponte Mas se você estiver de avião Ou de navio Marítimo Você pode comprar até 1.000 dólares Beleza? E essa cota de 500 dólares É intransferível Você não pode passar pra ninguém Pro seu marido Pro seu filho Pra ninguém É única Só sua Ai, mensal Não pensem vocês Que vocês vão vir aqui Comprar E... Simplesmente daqui a pouco Você pode vir comprar de novo No mesmo mês 500 dólares Não pode Certo? Então anota aí na cartilhazinha Essa observação O que pode comprar? Muitas coisas e itens Não podem comprar Eu aconselho vocês De verdade De coração Como amiga de vocês Que estão aí do outro lado Entre no site da Receita Federal Pra ver o que pode De verdade E o que não pode Pra vocês não passarem sufoco E nem passarem vergonha E nem passarem raiva É verdade essa Porque realmente é constrangedor Porque é constrangedor E imagina Você juntou dinheiro Pra caramba Chega aqui Compra um negócio Vai atravessar Ah, não pode isso Claro que tem coisas ilícitas Que não podem Né? Mas tem outras coisas Que a gente pensa Que é normal E não pode Por exemplo, aqueles cigarros eletrônicos Não pode atravessar Aquela essência do cigarro eletrônico Também não pode O patinete Por exemplo Precisa de um Um despachante aduaneiro Um despachante aduaneiro Fazer importação legal Amo meu diretor Que ele sempre me ajuda Quando eu esqueço Então assim É bem complexo algumas coisas E a gente acha Que não é bem assim Né? A gente acha que é muito lindo Maravilhoso Atravessa e faz compras E tá tudo beleza E as quantidades Explica as quantidades Vamos as quantidades Eu fui pega de surpresa Porque eu não sabia Em relação a quantidades Mesmo morando aqui Acreditem E por isso Que eu resolvi Fazer esse vídeo Pra vocês Eu não quero vocês Meus amores Meus seguidores Que eu amo Passando sufoco Tá? O que pode de quantidade? Até 5 dólares Você pode Atravessar Até 30 itens Mas só pode ter 10 itens idênticos Se passar de 10 itens idênticos Já era O que que é idêntico Que eles falam? Detalhe, tá gente? O que que é idêntico? Por exemplo Ah, eu trouxe um chinelo Dois chinelos Dois tênis Uma sapatilha E isso passou de 10 itens Ah, fozinha Mas só que chinelo Não é igual a tênis Mentira Cabe tudo no pé É calçado Então isso soma como Itens idênticos Entendeu? É... Se for mais De 5 dólares Se for mais De 5 dólares Você só pode Atravessar 3 itens idênticos Mas tudo isso Fica em calmos Eu vou deixar Na descrição Do vídeo E o diretor também Vai colocar a fotinha Tá? O que que é de mais importante Que tá escrito nesse papel? Só pode É... 30 unidades Isso eu achei muito importante Tá? E outra coisa que eu achei muito importante É... Se... Passar dessas regras Dessas normas Que eles colocam A sua mercadoria Sim vai ser apreendida E aí... Morreu Neves Acabou-se Você perdeu Uma coisa que a gente tinha dúvida Em relação a bebida Que achava que só poderiam 6 litros Né? Isso... E bebidas Eu achava que era só 6 Né? Porque quando você vai de avião Eu acho que são só 6 litros Se eu não me engano Ou 5 que você pode levar no avião, né? Na mão Não... São 12 litros Tá? Mas não se preocupe, gente Eu vou deixar tudo escritinho Bonitinho Pode ser vinho, uísque 12 litros É... Bebida é bebida Bebida é bebida Não esqueçam-se disso Roupa é roupa Camisa é camisa Itens idênticos É... Ah, Flosinha Mas como é que funciona Essa fiscalização e tal? Cara... A gente tava conversando Eu e o diretor Tudo é do humor Do fiscalizador Se ele entender Você pode estar com 9 itens Mas se ele entender Que aquilo ali É pra comércio Acabou Se você tá lascado Do mesmo jeito Ele vai tomar a sua mercadoria Então vai muito disso E como é que a gente legaliza isso? Flosinha, pra não passar sufoco Gente, legaliza Sabe por quê? É... Se o fiscal Para você E você tiver com um produto Que tem que ser... É... Falado lá Na receita E você não foi Por livre e espontânea vontade Ele já subentende Que você está meio que de má fé E aí te aplica uma multa De 25% Em cima da sua compra Mais dos 50% Do excedente Dos 500 dólares É... Como é que funciona pessoal? Você passa com a mercadoria Isso Se você tem que declarar Por livre e espontânea pressão Aliás, brincadeira Vontade Vontade Entendeu? Você vai lá e declara Isso Se você não declarar Se você for pego Você já paga uma multa de 25% 25% Quando na verdade Você só pagaria o excedente De 500 Dos 500 dólares É... Deixa eu explicar pessoal Gente, vocês não vão pagar O imposto De 50% Em cima da compra toda não, tá? Para para tudo É em cima do excedente de 500 500 dólares Então por exemplo Comprei 510 Você vai pagar 50% dos 10 Tá? Comprei 700 Vai pagar 50% em cima de 200 Beleza? Então é assim que funciona E... Dá pra acertar essa documentação? Não tem algum documento? Algum boleto pra pagar? Dá pra acertar a documentação, tá? Você pode pegar pela internet Não é isso diretor? Pegar um documento Qual o nome do documento? Eu acho que é DBI Errou! A gente vai botar Eu vou botar escrito aqui A gente vai botar Esqueci Gente, não dá É muita coisa na mentida fozinha É... Tem a documentação certa, tá? Pra isso Então... Atentem-se É melhor você fazer Do que você ser pego Até porque Você... Essa passagem aqui é a primeira É a primeira passagem É a chamada Passagem primária De fiscalização Existem as passagens Ainda na Polícia Federal Na estrada Ou de repente No aeroporto Se você for de avião São em secundárias Então assim... Você pode ser pego Numa secundária Aí passei pela ponte Tá tudo bem Tudo certo Uhul! Não! Você ainda pode ser pego Então assim... E lá se você for pego Aí que não tem desenrolo mesmo Ah, e tem mais um detalhe Se você atravessa pro Paraguai Com o seu telefone Que você acabou de comprar no Brasil Leve a nota fiscal É... Porque na hora da volta Se o fiscal entender Que aquele telefone foi comprar no Paraguai E você não tiver a nota Vai ser retido Vai ser... É assim... É muito complicado O que que você... O que que eu faço aqui? Eu quase não venho com coisas pro Paraguai, tá gente? Às vezes a gente vem só com um telefone É... Porque é muito complicado Imagina... Você comprou um iPhone novo Aí você vem pro Paraguai fazer umas compras Mas esse iPhone você comprou até de repente no Brasil E aí... O fiscal ali... Ah não, você comprou agora Porque tem pouca coisa no seu telefone E nem parece que é seu Você botou agora Acabou Fritou-se Entendeu? Então assim... Essas são as dicas que a gente separou pra vocês Eu espero mesmo que vocês estejam gostando das nossas dicas São importantes Atentem-se É sério Não é brincadeira Todas essas informações eu peguei lá na fiscalização Eu me dei o trabalho de ir lá Conversar com uma fiscal, tá? Ela veio e me atendeu super bem E me explicou todas essas regrinhas E vou deixá-las por escrito também Pra vocês terem aí anotadinho Quando vocês vierem aqui no Paraguai Ou qualquer outro lugar Fala, gente E outro detalhe Gente, você tá vindo pro Paraguai e pra Argentina É exterior É exterior As regras daqui do Paraguai e da Argentina Não são as mesmas do Brasil Uhum Tá indo pro exterior igual como se você estivesse indo pra Europa Então... Todo cuidado é pouco Atenção E... Se informar A informação nunca é demais, né? Ah, tem uma coisa que eu não falei É... Ah, florzinha Eu vou com a minha família inteira pra comprar E aí eu vou dividir Gente, isso também não rola Cuidado, tá? Tem gente que vem com quatro pessoas Ah, não Mas é porque a minha família é grande Não importa, tá? Você vai ter que fazer a declaração Tá bom? Então, muito cuidado nessa hora Muita calma também Isso não é pra desanimar vocês de jeito nenhum Porque vale muito a pena comprar no Paraguai É... Às vezes eu fico cotando preços lá no Brasil de algumas coisas Mas mesmo assim eu vejo que é muito válido atravessar e comprar Mas cuidem Cuidem mesmo porque É... Eu não quero que vocês venham aqui passear E acabem saindo tristinho, murchinho, chorando Porque deu errado Perdeu a minha casa E aí só vai dar errado se vocês não assistirem o blog da Florzinha As nossas dicas É... E isso aqui é só uma pincelada Se vocês quiserem que a gente se aprofunde nesse tema A gente vai lá buscar mais informações E vai deixar aqui no canal pra vocês A gente tinha até tido uma ideia, gente Deixa nos comentários Quem comentar muito o vídeo Quem compartilhar E quem pedir mais sobre esse assunto A gente vai explicar tudo como é feito esse trâmite De imprimir o papel Onde pega o papel E como faz o papel O que que tem no papel Combinado? É só pra vocês saberem que existem regras E elas devem ser cumpridas Senão você vai pagar o preço E o preço pode ser caro Muito caro Beleza? Então é isso Um beijo pra vocês Ó E até a próxima E até a próxima Tchau